Já uma vez andaste em ondas, não? Não, mas foi um K20 e estava só, tinha só o autoblocante. Mas K20 que? Num Civic deste ou num CTR mesmo? Num CTR mesmo. É um bocado diferente. O peso, a própria estrutura do carro. Eu tenho só uma afinaçãozinha, tinha o autoblocante e a suspensão elétrica. Costumo lá estar misturei-lo com um breto. Estou a ver qual é? É do Mateus? Estamos com caixas aqui. Dório? Parece Dório. A andar assim é silencioso, vai estar tranquilo. Não dás conta de nada. Parece um carro normal. E mesmo a puxar assim o burulho... Não é muito agressivo. Ouve-se mais aquele burulho de pequenas rachadas, estás a ver? Ouve-se o a subiu do compressor, mas... Por exemplo, se fores a andar assim, tipo numa viagem, vais tranquilo. Pois pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do tema Reactions. Trago aqui um subscritor do nosso canal. Como é que te chamas? O Mauro Silva. O Mauro Silva veio com um amigo para eu fazer o carro dele. E o rapaz nunca tinha andado num Honda. Então, olha, é hoje. Nunca tinha andado num Honda com compressor. Então é hoje que o homem vai dar uma volta no K20 compressor. Fiquem aí. Façam já o like. Manda os gachos fazer o like. Façam já o like. Partilhem já. Vamos ver se o homem gosta do K20 compressor. Até já. E aí, olha lá. Tu és daqueles que gostas de logo sem emoção, com emoção. Como é que gostas? É sempre com emoção. É sempre com emoção? Exatamente. Sempre com emoção. Não vale a pena andar aqui sem emoção porque não dizes nada. Não vale a pena andar aqui sem emoção porque não dizes nada. Não vale. É assim que tu gostas? Sim. Foda-se. Hã? Foda-se. Me chamo anda bem. Chegas aqui e é logo a patrão. É com emoção e sorris. Anda bem? Está bem. Está bem. Atenção que este é um jovem que não tem carta e não vou poder deixar ele conduzir. Temos que ser conscientes e não podemos deixar o pessoal sem carta conduzir. Mas não é por isso que o homem vai deixar de andar aqui uma volta do aço. Também. E o barulho, gostas? Já. Este barulhinho é difícil, não é? Estou aqui? Estou aqui? Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui? E a sha-ma-ma-da, é muito bom e coe. Estou aqui com um carro já. Estou aqui com um carro e um carro mesmo. Este carro é muito bom ou conduzo bem? Está aprovado aqui? Valeu a pena? Uma primeira volta no Honda compressor, vale a pena? Não, nem pensei em puxar todo. Não pensaste? Difícil, não é? É diferente, faz boa rotação, não tem aquele torque muito cedo, é mais com rotação é que ele vai andando. Mais em altas. Mas o grito é vicia mesmo. O que é que tens a dizer aos telespectadores? A experimentarem. Isto é algum carrozelo? Espero que tenham gostado de um vídeo rápido aqui com um subscritor, este fica um bocadinho mais curto, porque só conduzo eu, mas valeu a pena para o homem ter aqui uma experiência no Honda K20 Super Xaja. Fiquem bem, diz-te o gás. Gás! Uhum! 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 Diz tu, depois que ficam até ao fim, vai o launch control! O barulho do caralho! A motivação do caralho do caralho, vai o seu lado precisa em seu lugar. Por isso que você não tem, vai usar нашего dos caralho. O barulho do caralho do caralho. O barulho do caralho do caralho. Obrigado.